G.G.J.W.C.T Texas No baile da favelinha é só mut-aria os prófica quase acordo em troca pelo Ansinha tô com a minha bocetinha Calam, só com a minha bocetinha assim né 3 No baile da fazendinha é só mut-aria os prófica quase acordo em troca pelo Ansinha só com a minha bocetinha Caralho só com a minha bocetinha assim, assim ó Ela sacanagem, ela fica louca, ela fez o chefe que a puta merece Ela sacanagem, ela fica louca, ela fez o chefe que a filha da boca Ela toma porradeira de neve No baile da favelinha, é só mutaria Pra ficar quase a cor do rio, com o cabelo assim aqui Só com a minha bucetinha, ai caramba Só com a minha bucetinha assim, assim No baile da favelinha, é só mutaria Pra ficar quase a cor do rio, com o cabelo assim aqui Só com a minha bucetinha, caramba Só com a minha bucetinha assim, assim, assim G-g-g-g